Boa noite, galera! Mais um domingo, mais uma live de domingo. E aí, como é que vocês estão? Cara, já tem uma galera aqui comentando, três oitão na área que vocês tanto pediram, e o homem veio até com a camisa... Três oitão! Três oitão é muito boomer, gente. Ele saiu da live, do nada ele saiu. Ai, meu Deus. Mas, enfim, deixa eu chamar ele de novo. Ele tava aqui um tempão, pegou café, fez um monte de coisa. Espera lá. Essa música, eu vou botar o... Foda o cara, o idoso é foda, viu? O que? O que aconteceu? Porra, eu fui pegar no celular, meti o dedo na porra do botão e fechei o navegador. E aí, Três oitão, como é que você tá? Tranquilo, São João, semana de São João aí, acabando as festas, né? Aqui tá vazio, Salvador tá totalmente vazio a cidade, né? E aí, tá feliz? Quem é que tá feliz depois de mais de 55% de queda em menos de 90 dias, né? Porra, só quem tá... Porra, é difícil, né? Tô trabalhando bastante, trabalhando bastante pra... Trabalhando bastante pra conseguir ganhar dinheiro pra comprar um Bitcoin, né? Inclusive, a queda pode continuar, né? Você, você... Como é que chama? Várias coisas que nunca aconteceram, aconteceram. Nunca tinha caído mais de seis semanas seguidas, caíram nove. Meses caindo seguidos. Tipo, algumas coisas dos fractais aconteceram de novo, né? Porque caiu desesperadamente em 2014. Caiu desesperadamente em 2018. E agora, em 2022, repetiu. Mas algumas coisas das quedas anteriores foi muito mais rápido, né? O negócio... A tendência com os halvings, né? Que vai diminuindo. É o impacto ser menor. Mas dessa vez foi mais rápido, né? Os ciclos de alta serem mais lentos e os de baixa mais rápido, né? Pois é, foi... Esses ciclos, eles acabaram se repetindo coisas dos ciclos anteriores, mas aí a gente achou que ia repetir igual o que ia acontecer, que ia voltar o preço ou coisa do tipo. E não aconteceu. E ficou na baixa e ficou assim mesmo. É isso, é porque, hoje em dia, o Bitcoin, por diversos motivos, inclusive o sintético de Bitcoin, né? Que tá contaminando pra caralho o mercado. Ele tá cada vez mais associado aos ativos convencionais. E os ativos convencionais, o principal driver deles, é o quantitative easing. É o Banco Central comprando as porra lá a qualquer preço. O problema não é aumento ou redução de taxa de juros. Não existe taxa de juros boa, né? Isso não existe preço do pão bom. Preço do pão bom, quem sabe, é o padeiro, né? Isso que vai definir a porra do preço e o cara que vai comprar o pão. Não existe taxa de juros boa, nem alta, nem baixa. É definida pelo mercado. É que alguém tá disposto a pegar e o outro tá disposto a entregar. O problema desse negócio do Fed chegar lá e mudar a taxa de juros é que ele é arbitrário. E pra ele manter a taxa de juros, ele também tem que... Pra manter o tabelamento de preço, ele também tem que interferir no mercado. Como é que ele interfere no mercado? Ele reduz juros comprando a porra toda a qualquer preço. E ele vai elevar o juros vendendo as porra a qualquer preço. Na hora que você tá vendendo as coisas a qualquer preço, a sua tendência é que o preço do negócio caia, né? Sim, com certeza. E foi isso que aconteceu, né? Esse ciclo, assim, um cenário macro também, né? E aí tudo foi levando a outros investidores, galera operando tudo alavancado. Ó, é... O excesso de alavancagem foi explicação. Você responde essa aqui pra mim? O Vitor perguntou... Rapidinho. O Vitor perguntou o que são sintéticos de Bitcoin. Tu pode explicar pra ele? Sintéticos são produtos financeiros que copiam... Que copiam a performance de alguma coisa sem ter um lastro específico naquilo. Por exemplo, quando você compra Bitcoin no mercado livre, quando você compra Bitcoin no Nubank, quando você compra Bitcoin em qualquer lugar, no e-toro, em um lugar que não saca o Bitcoin. Aquilo são contratos. Mas que não tem nenhum Bitcoin por detrás daqui. O mercado futuro de Bitcoin, quando não tem o spot, não tem... Ele tenta emular as propriedades do Bitcoin, a variação do Bitcoin, sem ter nenhum Bitcoin por detrás. Como o DAI, por exemplo. É um stable de dólar, que não tem nenhum dólar lastreando o DAI. Só tem Bitcoins, Eteros, outras criptomoedas. Isso pode funcionar ou pode não funcionar. Depende da capacidade do market maker de continuar fazendo essa emulação. E eu acredito, inclusive, que essa geração, essa era nossa, a gente vai ter uma guerra. Vai ter uma guerra de pessoas gerando Bitcoins de mentira e multiplicando a base monetária do Bitcoin. E vai ter pessoas gerando dólares de mentira, ações de mentira, ouro de mentira, índices de mentira, lastreados em Bitcoin, inflacionando essas outras coisas. E a gente vai ver quem vai ganhar. E eu, por exemplo, digo que o Bitcoin é o colateral supremo, porque o Bitcoin é o melhor ativo que já foi criado para isso. Não apenas pelo fato dele não ter existência material, a questão de ser totalmente material, quanto o fato de que ele é o único bem na história da humanidade e que você consegue comprovar a sua posse fazendo uma assinatura pseudo-anônima. Eu posso assinar um endereço demonstrando que eu sou dono desse endereço sem mover ele, sem custo nenhum. Eu posso comprovar que eu sou dono de milhões, de milhares ou até de mil dólares sem gastar nada para fazer essa comprovação. Quanto é que custa você comprovar para mim que você tem 100 mil dólares de ouro? Como é que você faz para comprovar para mim 24 horas por dia, 7 dias na semana, 356 dias no ano e que você não mover o ouro que eu deixei na sua mão? Isso não é possível com nenhum outro ativo, né? Por isso que o Bitcoin é o colateral supremo. Exato. Me explica uma coisa aqui que alguém falou. Ah, eu queria pegar essa daqui. Foi um comentário engraçado que fizeram. Foi o Vitor do Visão Libertária. Ele falou assim que era para tomar cuidado porque você ia falar da tua teoria de que as mulheres vão voltar a ser dominadas pelos homens. Qual é essa teoria? Conta aí. Olha, a civilização é a história do patriarcado. Se o cara não tiver nenhuma posse sobre a mulher, não é propriedade, é posse. É o cara saber que tem direito sobre a mulher, sobre o corpo da mulher. O cara não sabe se o filho é dele, não é isso? Sim. Não tem motivação nenhuma de homem acumular coisa nenhuma. A gente está na primeira geração, desde a queda do Império Romano, que acumula menos do que os pais, exceto a China. Por quê? Porque na China, na sua idade, tem três homens para cada mulher. Os caras abortam menina lá, só que é filho homem, não é isso? Na China, o cara poupa mais de um terço em regra. As famílias, inclusive, o pai poupa para o filho poder oferecer um dote para poder ele comprar ou atrair uma mulher tendo apartamento, tendo educação, tendo tudo. O único não, mas o principal driver de acumulação, de inovação, de assunção de risco de homens na história da humanidade é ter acesso à vagina e ter controle sobre filhos, não é isso? Se o cara não tem certeza que ele é o pai, ele não tem controle nenhum sobre o filho, ele consegue mulher de graça, qual a motivação que um cara desse tem de assumir risco, de poupar, de nada, não é isso? Uhum. O cara consegue tudo de graça, hein? É verdade, você tem razão. Inclusive, por exemplo, os caras, o islã, o islã... Algumas pessoas classificam o islã como um patriarcado fraco, mas o islã, todas as normas do islã, que os caras dizem que prejudicam a mulher, na verdade, ele... Ele é para proteger a mulher. Por exemplo, a mulher é da metade do que o filho, na sharia. Você tem quantos irmãos que você falou? Na lei islâmica, que está em vigor desde o século VIII. É uma lei natural, que é reconhecida há 1.400 anos. Eu tenho três irmãos. Eu sou o ícone de mulheres. Pronto. Vamos dizer que você herdasse metade deles. Eles vão herdar o dobro do que você. Só que eles são obrigados a lhe sustentar até a morte. Você prefere herdar o dobro, ou ter três caras que são obrigados a pagar a sua casa, a sua conta, a sua luz, a sua água para sempre? Se você não quiser casar... Eu prefiro ter três caras para não para mim. Porra! É lógico, mas é desvantagem. Aí eu vou herdar a metade. Agora você vai ter três otários. Se você não quiser casar com ninguém, eu vou morrer donzela nessa porra. Ou não, acabou. Eu tive uma tia... Eu conheci uma tia... Porra, na verdade, ela não é minha tia. Ela é a tia do meu pai. Eu... Ponte de Lima. Que ela chegou para mim e disse assim, não xingue minha frente, que eu sou donzela. Você me respeite. Com 84 anos, né? Você me respeite, que eu sou donzela. Se você quiser dar cemunha dessa, não é isso ou não? Ok? Então. Ah, mas eu... Eu, se fosse, se vivesse nessa lei aí, eu ia querer, sim, os meus irmãos pagando as coisas para mim. Eu estudei na Alemanha. Eu estudei na Universidade de Hamburgo. Eu não vi nenhuma branca, nenhuma mulher branca grávida. Eu vi negras grávidas. Eu vi oriental grávida. Eu não vi nenhuma branca grávida que não estivesse usando a porra na cabeça. Como é o nome do negócio do pano na cabeça. Todas. Porque a mulher do cara branco, o branco não quer engravidar, quer comer de graça. O cara só quer ter filho depois... Aí a mulher quer ter um filho, o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar o Habib lá, o Kebab. Por quê? O Habib vai pagar três anos de salário por ela. Vai pagar o colateral. Se ela for largada, tem dinheiro lá esperando ela, não é isso? O cara que bota 300 mil reais por você, ele vai pensar duas vezes antes de dar um chute, mandar você te repudiar, não é isso ou não? É verdade. Isso. E depois 300 conto, dependendo de onde ele coloca esse dinheiro, daqui a pouco vai milhões, não é isso ou não? Pois é. Para você, a vantagem é que ele te bote para fora, ou não? Só vi mulher branca de olho claro, grávida, todas dando ao Kebab. A tendência é o Great Displacement, é as pessoas brancas serem exterminadas desse planeta. As únicas populações que ainda crescem, que ainda tem fecundidade acima de 2.1, é a África Subsaariana e os muçulmanos. Eu acho que os muçulmanos, a África Subsaariana, se continuar a tendência, eles vão ser a maioria no mundo em 20 anos, e em 20 e poucos anos, os islâmicos vão ser a maioria no mundo, e o dote vai ser restaurado. Inclusive, o dote como colateral, como colateral, para garantir o caráter do cara, o comportamento do cara no casamento, a questão institucional, para que as pessoas tenham as motivações certas. Inclusive, o cara trabalhar e acumular dinheiro para ter acesso à mulher. Tá, mas assim, tu acha que essa estatística que tu falou dos brancos não terem mais, tu acha que é mais por essa cultura que estão enraizando aqui para o Ocidente? Que está destruindo tudo? É questão de instituições, as pessoas fazem o que for mais vantagem, os animais, um cachorro, um gato, ele vai fazer o que for mais vantagem. Se você der comida ou carinho a ele, se ele fizer uma coisa, ele vai começar a fazer aquilo toda hora. Se você der pau e tal, na hora que ele fizer aquilo, ele vai deixar de fazer aquilo, não é isso ou não? O cachorro vai fazer? Você tem cachorro? Eu tenho. Se você já teve um animal, você sabe disso, o animal entende motivações, não é isso? A regra do mercado é a mesma na natureza. Inclusive o Darwin teve a teoria dele depois de ler lá o Wealth of Nations, não é isso? A lógica é a mesma, não é isso? Que é a plena liberdade mediada pelo critério da eficiência, não é isso? Sim.